Uuuuuh! Boas pessoas! Mais uma parte de... God of War 3! Oh my god! They are awesome! Como... Look at Kratos! Uuuuh! 360 bits! E... da primeira vez a gente matou o... P.I.L.S. Sim... e ainda ficámos para o estado. E agora vamos passar pelas entregas do morto! Meu Deus! Exatamente! Não podes ver eles de me encontrar! Uuuuuh! Queres fazer o fight? Pode fazer o fight! Sou só! P.I.L.S. 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 Epic Weapons! Não podem ver mas o carro está a fazer uma cara tão épica porque enquanto desfaz os corpos daquelas coisas sem usar magias! Sim! Não está para aparecer tudo! Agora está a câmara ótima! É everything ready! P.I.L.S. 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 Acho que vai ser uma das poucas catecinhas que a gente vai pôr porque é no meio da história. Não, não dá para passar. Espartano! Sim. Estigo, creio que próximo. Estigo ZP esta hora. É, vamos pôr a cena que todos jogaram a morresteia sem censura no YouTube. Sexo ou não? Não, não era ali por aí afora. Real de chegar. Não me lembrei de que tinha catecinhas. Não me lembro onde estão os catecinhas todos. É hora disto? Não lhe fazias pela próxima parte, não? Supostamente não deve ser muito. Portanto, acho que acaba ele que tenta dar um soco concretos mas a falhar. Foi isso. De resto. Pandora. Isto. Uuuuh. Cheio de ser oito. Está bom. E pronto. Já deve estar a acabar aqui de cima. Não é bem uma cretecinha, é mais uma intro. Portanto. Uma pena não dá para passar. Muitos eles falam de coisas que a gente não quer saber. A gente só quer bem matar tudo. Tio. Oh! Tio. 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 Mas certamente você pode entender. Tio. O que é que tu devia tirar ai sonho? Meu Deus! A de ter dado! E pronto acabou o Katsinger! Já acabou o Katsinger! Vou gravar aqui! Vai então! E continuas a usar a mana, muito bem! Gaste a mana! Ah, minha mana! Vamos gravar aqui! Vamos dar uma série para o pessoal! Sim! É para o pessoal saber o que é que lhe espera! Porque agora não me estou a lembrar bem para onde é que é para ir! Mas para aí não é! Porque está muito alto! Portanto deve ser para trás! Supostamente! Não para trás para aí! Não para lá! Pode saltar e voar e planar! E a rebolar! Pode trocar de arma e a rebola! Não vamos gastar isso! Pronto! Pode trocar de arma carvando para cima! Exato! Não carrega tantas vezes no L2! Não sei porque carrega! Vem que estás a mandar o Bobi atacar o quê? Fetias com L2! Não podes rodar isso mais um bocadinho! A rodar! A rodar! Os especiais! Podes ir matar o bicho que está ali atrás de ti! Não! Vamos lá com o martelo! Nós somos caros nós! Sabia lá que lugar estes que vinha a bater! Pegue-nos bola! Não! Vamos matá-la assim! Tu também! A rodar! É! Bó bicho! Conta para as Bó Bicho para o troféu! Não te esqueças disso! Fetias com L2! O que é que Bó Bicho ainda fez? Não! Bó bicho! Tipo é só picá-los! Não há stress! Pronto! Fetisco L2! Matá-os Bó Bicho todos sem ponta-piá-los! Isto não foi uma ponta-piá-los! Não! Já atacaste todos portanto supostamente já não dava ponta-piá-los! Quase nenhum! Pô! Ponta-piá-los! Pô! Ai! Seu Carlos! Seu Carlos! É bom no FIFA! Ai! Que grande pala! Ai! Que grande pala! Agora! Ah! Estás bom a ver como quiseres! Violência animal! Isto é para a riiiida! Ou jangosa! Isto é! Depois também tem a rodar para o pala! Ih! Sexuário! Mel 2! Ai! Não sei se depois queres fazer... Salvar no próximo checkpoint e começar outro! Tenho que cargar no ar dois! Sim! Não é assim que já gosto de cargar no ar dois! Sim! Pô! Não cargas no ar dois! Formei tudo bem! Vês que eu posso fazer o próximo boss? Sim! Porque fizeste o antes eu quero fazer o próximo! Não sei qual é! Não sei qual é! Tu empungas! Mas... Para a gente se põe a rir com o comentário... É PICO! Supostamente sim, não é? Não... Parece uma porta? Sim! Não! Chua! 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 People da Camarilas! Quem jogar médio me percebe! Quem não jogar temos pena! Não vou te explicar! Jogue aí o... Grand Chaser! Ou... 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 Queremos PT's! Vamos fazer melhor o guio dos PT's! Isso! Vai buscar órbos! Azuis! Não! Chaco Castanho! Sim! Vais pôr! Cando é um checkpoint aqui? Mais para a frente! Agarril! Speedrun! Só um bocadinho mais para a frente! Nini! 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 Comentários! Nia já estou nesta hora! Olha aí! Uma gaja de baldes! Já disposto também está a skip aí para ali! Vamos para o portal do tempo! Uia! Todos nós! Referências! Então vamos fazer-vos... Recapituação! Quem é que a gente matou? O Poseidon? Nauat! Daí agora tu caes para aí! Não é? Quem é? O Reeligear! O Reeligear! Opa! E a lata rara! Tipo Metal Gear! Nauat! Aquela pilinha que está a olhar! Acho assim que ele era do Homem-Aranha! Spy! The Pi! Spy! The Pi! Podes matar os Arcas! Vamos fazer amor! Tudo debaixo do futuro! Exato! Podes lá no quadrado! Exato! Podes incendiá-los todos! Podes lá! Podes estão mais ali! A sério! O Reeligear! A sério! Mas ao menos o fogo pega-se todos! Portanto não há grande stress! Então depois de matar estes Arcas! Ajuda Arcas! CH1! O que são Arcas? É isto! Suar de Arcas com isto! O que tu me perguntaste? Então pronto! Vai começar na próxima parte dentro de alguns minutos! Kiss for Bo! Kiss for Bo! Kiss for Bo!